A maior cadeia de táxis parisiense retirou da sua frota o Model 3 da Tesla, após um acidente fatal na capital francesa. Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas no sábado à noite, num despiste de um táxi da marca Tesla, depois do motorista, que não estava em serviço, ter perdido o controle da viatura. O Ministério Público Parisiense abriu uma investigação ao acidente, com suspeitas de homicídio involuntário e danos não intencionais. Recorde-se que os modelos Tesla têm uma opção de piloto automático, que é suposto dar assistência à condução. A empresa já negou qualquer problema técnico com o veículo em questão, informou a BBC. O ministro dos Transportes de França, Jean-Baptiste Di Gébar, também já se pronunciou, garantido que nesta fase da investigação não existem indícios de problemas técnicos na origem do acidente. Além do taxista fora de serviço e da sua família, que se dirigiam a um restaurante, o acidente envolveu também duas outras pessoas que caminhavam na via pública e uma carrinha, apuraram os relatórios. Conhecida pela autonomia dos seus carros, que prometem aceleração e travagem automática, o designado Autopilot, a empresa foi acusada de publicidade enganosa, uma vez que a tecnologia não permite conduzir o carro automaticamente, obrigando quem conduz a manter a atenção e o controle no carro durante toda a condução. No início deste ano, as autoridades americanas abriram uma investigação sobre o sistema de condução da marca, depois de 11 acidentes desde 2018 com veículos de emergência. PUM 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 Obrigado.